Oi gente, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês vão assistir esse vídeo Osmar ali já no cafezinho Quentinho pessoal, olha a fumaça Olha a fumaça, vamos ver, vamos ver a fumaça de Osmar Ninguém tá vendo fumaça, osmar Ninguém tá vendo fumaça Mas tá, tá saindo a fumaça Tá bom Ó gente, eu sei que vocês estavam preocupadas comigo, muitas mensagens no Instagram Cadê a Rafa, cadê a Rafa, cadê os vídeos Né, mas então gente, eu passei essa semana com uma encomenda gigante Tá, como eu falei lá no Instagram Quem não me segue lá, inclusive, vai lá me seguir Vou deixar passando aqui e vou deixar no box de informação o link também É, eu tenho uma encomenda muito grande Né, ao decorrer do dia eu explico direitinho como foi essa encomenda Que eu não costumo pegar encomenda desse jeito, tá gente Mas eu vou explicar depois a vocês Por que eu peguei essa encomenda desse jeito tão grande, né Aí o que acontece Eu estava um pouco doente Então eu estava guardando as energias pra fazer só as encomendas Com calma, tá Então foi por isso que eu não gravei mais vídeo esses dias Mas a Rafa já voltou aqui com todo o gás Pra gravar vidinhos pra vocês E hoje tem um bolo de chantininho do Tarzan Né, como eu sei que não tem muito modelo de bolo de Tarzan aqui no YouTube Eu resolvi trazer esse modelinho Que eu acho que vai inspirar algumas pessoas, né O bolo simples não é de pasta de leite É de chantininho, mas eu vou mostrar a vocês, né O ponto correto do chantininho Como deixar ele lisinho Pra vocês terem mais ou menos uma noção Na hora que vocês forem decorar o bolo de vocês Então quem gosta desse tipo de vídeo já clica aí em gostei Quem não for inscrito se inscreve no canal, tá bom? Ó, e hoje também eu vou dizer o nome da valorizada Vou montar a caixinha e a gente vai levar pra os correios Pra enviar pra pessoa Esse bolo é pra tirar as fotos do bebê de um ano E a festa dele vai ser no domingo, tá bom? Então vamos deixar ele falar, fala e bora lá fazer o bolo Ó, gente, já coloquei aqui a minha touquinha O chantilly que eu uso é esse aqui, ó Eu já bati a metade Ah, cachorra Eu já bati a metade Pra um bolinho de 15 centímetros eu uso a metade Né E coloco leitininho E pó pra glacê real também pra estabilizar, né Mas aqui o chantilly já vai tá prontinho E agora eu vou começar a decoração Né, de touquinha aqui já Deixa eu pegar meu chantilly aqui Ó, tá aqui que eu bati já desde ontem, à noite O meu bolinho tá aqui, vou mostrar pra vocês também O meu bolinho tá aqui, é um bolo de 15 centímetros Ele fica com mais de 10 centímetros Mais de 10 de altura, ó Porque eu coloco acetato, né Ele fica com 12, quase 13 centímetros de altura A bailarina, né Tem que ter uma bailarina boa, gente Pra vocês fazerem um trabalho legal Né E os corantes que eu vou usar vai ser esses dois tons aqui, ó Que vai ser o verde da Mago e o marrom da Mix Né Então, vamos lá Ó, gente, peguei aqui, ó Minha espátula 32, ela é da Nordeste Laser Ela tem isso aqui reto Né Uma espátula de acrílico E vai servir pra nivelar meu bolo Uma espatulazinha pra alisar a parte de cima E a cake board que eu vou usar é essa aqui, ó Com minha logo Também é do lado da Nordeste Laser Vou deixar o link deles aí Qualquer coisa, vocês vão lá E não esquece, quando chegar lá Deixa que for pelo canal da Rafa, tá bom? É, pra um bolo de 15 centímetros Eu uso uma base de 25 ou 26 centímetros Né Certo E agora eu vou fazer as cores É, pra um bolo de 15 centímetros E agora eu vou buscar E agora eu vou fazer as cores Vahahaha Eu vou fazer as cores Juntos Eu vou fazer a casa Juntos Eu vou fazer as cores Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E vou começar com a cor verde. Essa cor aqui vai pra geladeira, tá? Eu não tenho ar-condicionado, então só tiro de lá quando eu for usar. Ó, aqui eu faço uma pré-camada logo no meu bolo. É só pra facilitar na hora que eu for fazer a decoração, tá? Pra esses farelinhos de bolo aqui, ó, não ficar soltando. Tchau. 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 Agora eu vou começar aqui na parte de cima do bolo. Vamos lá. E agora eu venho com a minha espátula aqui. E agora eu vou começar. Ó, gente, fiz aqui a primeira parte, né? Então eu tentei aqui deixar o máximo que eu conseguir aqui ele retinho, né? E agora vamos limpar aqui essa parte de cima. Vão vendo aí? Então com a espátula limpinha eu venho e vou arrastando pra trás aqui essa parte, ó. E eu vou limpando sempre a espátula. E aí? 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 Ó, deu uma limpadinha aqui mais ou menos. A parte de cima aqui eu não alisei 100% porque eu gosto de passar o pincel ali em cima, vocês vão ver. E aqui nessa parte de baixo eu vou colocar o marrom. E aí? 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 Ó, gente. Ó, gente. Eu fiz aqui... Vou pegar a espátula aqui com cuidado pra não bater na parte verde. E agora vem com essa outra espátula aqui Aqui eu vou fazer isso aqui Aqui eu vou fazer isso Aqui eu vou fazer isso aqui 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 Aí todo mês ela faz um bolinho Aí no primeiro mês que ela veio falar comigo Eu não tinha vaga Aqui eu vou fazer Eu vou fazer isso aqui Aqui eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer isso aqui Aqui eu vou fazer isso 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 aqui Eu vou fazer aqui Eu vou fazer isso 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 aqui Então, eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer isso ali Eu vou fazer isso aqui Então, meus amores, se vocês não ganharam, não fica triste, tá certo? Porque vocês podem ganhar, com certeza, é só curtir, compartilhar, comentar muito, me seguir em todas as redes sociais, tá certo? Então, um beijão, até o próximo vídeo, fui!